Gente, agora a gente pega fôlego para falar de um kirme bárbaro que chocou Santa Catarina, Brasil hoje cedo. Um rapaz invadiu uma creche municipal, esfaqueou e matou três crianças, uma professora e uma funcionária. Isso tudo foi na cidade de Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina. Eu vou conversar agora, chamar aqui a repórter Fernanda Moro, que acompanhou, está acompanhando e tem mais informações dessa tragédia que aconteceu por aí. Fernanda, vamos lá. Oi, Maju. Uma tragédia. A cidade de Saudades, aqui no oeste de Santa Catarina, tem cerca de 10 mil habitantes e a polícia ainda não divulgou o nome do jovem de 18 anos que entrou na creche e esfaqueou as crianças, uma professora e também uma funcionária. Três crianças e uma professora de 30 anos, elas morreram ainda no local. Outra funcionária da creche chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo o delegado que está investigando o caso, uma quarta criança foi ferida e levada para o hospital. Nós não conseguimos confirmar o estado de saúde dela, mas o delegado nos disse que ela não tinha ferimentos graves. As crianças mortas tinham menos de dois anos de idade. O delegado disse ainda que o rapaz chegou aqui ao local em uma bicicleta e começou o ataque. Vamos ouvir. O rapaz chegou por volta das... próximo ali das 10 horas, por volta de 10 horas, e... armado, com uma arma branca, no princípio é uma adaga. Eu não consegui conferir em loco ali qual que é a arma, porque a gente isolou o local. E começou a atacar a professora que veio a falecer. E aí a professora correu para uma sala, onde estavam essas outras crianças. E lá nessa sala, ele agrediu essas outras crianças. Havia quatro crianças na sala. Mas aí começou a gritaria e as professoras começaram a gritar por socorro. E aí o pessoal aqui da Redondez, os vizinhos e tal, vieram e conseguiram conter o agressor. O delegado nos disse que a polícia já fez uma busca na casa do rapaz e encontrou outras armas. Mas não deu mais detalhes sobre o tipo dessas armas. O delegado afirmou ainda que o agressor não tinha passagem de ser da polícia e não teria uma motivação aparente para... Deixa eu voltar aqui para o estúdio, porque a transmissão da Fernanda é pela internet. Então tem um probleminha aí na hora do sinal ser transmitido. Então vamos lá, ó. Então disse que não teria uma motivação aparente para cometer esse crime, né? O rapaz que esteve lá de 18 anos. A polícia agora vai investigar o comportamento do rapaz e algum possível ato de violência antes do crime de hoje. Os policiais acreditam que é um fato isolado e estão descartando o envolvimento de outras pessoas. E a nossa equipe chegou a conversar com testemunhas que ajudaram a conter o rapaz. Vamos ouvir. Eu estava dentro de casa, eu escutei gritos de pedidos de socorro, era muito forte. Então eu saí para fora, daí eu vi as meninas, minhas colegas pedindo socorro e ligar para a polícia. Eu consegui ligar para a polícia, mas quase não pude falar nada. Só pedi socorro. E então as meninas começaram a trazer os feridos para fora. E eu consegui levar um menino para o hospital, mas ele estava bem ferido. Então é muita tristeza. Não tenho nem palavras porque eu perdi colegas. Ai, que tristeza. Olha, o prefeito da cidade decretou luto oficial. A creche tem cerca de 80 alunos e atende crianças de seis meses a dois anos, tá? Então a gente, se tiver alguma novidade, a gente volta com essa cobertura dessa tragédia na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina. Então a gente, se tiver alguma novidade, a gente volta com essa cobertura dessa tragédia.